Olá, Cacelo me tem cua pelo Compom da Tese. Toda sexta-feira nós temos aqui o Compom da Tese, onde basicamente eu comento os assuntos mais relevantes que tivemos durante a semana. A semana foi agitadinha, tivemos agora o finalmento, o fechamento ali, esse final de semana agora, sexta-feira 13, com uma notícia ali, fontes, né, dizendo ali, uma notícia bem positiva com relação a azul. De qualquer forma, a gente começa com o geral aqui, certo? A gente tem o CPI, Consumer Price Index, nos Estados Unidos, vindo dentro do esperado, tá? O de agosto ali em 0,2% e os últimos 12 meses caindo a 2,5%, a menor taxa em bastante tempo aí de inflação anual nos Estados Unidos, o que justamente corrobora a redução dos juros que já estão contratadas ali pelo FED. Na sequência, a gente teve aqui no Brasil a primeira deflação em 14 meses, tá? O IPCA aqui, vindo com uma queda de 0,2%, alguma coisa assim, agora não estou encontrando aqui, tá? Mas é uma leve queda, tá? Contrariando ali o... vindo abaixo do esperado, tá? E o IPCA desacelerando para 4,24 nos últimos 12 meses, o que é positivo e volto a reforçar. Se a gente juntar todas as informações ali que a gente tem que são relevantes para a tomada de decisão de juros, eu ainda não vejo... Existe aí um burburinho no mercado de que, ah, vão aumentar juros, vão aumentar juros. Não é possível que aumentem porque são nove diretores, são oito diretores e um presidente do Banco Central e a tomada de decisão deles é com relação à visão que eles têm do que eles devem fazer. Mas eu não vejo qualquer racional ali que estimule aumento de juros nesse momento, comentei que várias vezes tem milhões de explicações no canal, não vou me estender, mas basicamente, inflação em grande parte é causada por fatores exógenos ou climáticos, se aumenta os juros agora, se pressiona a economia, a hora que aqueles fatores exógenos, como o petróleo, por exemplo, que está derretendo, certo? Veio numa derretida da semana passada. Quando você tem esse tipo de coisa arrefecendo, a Petrobras eventualmente passando o preço da gasolina, aquilo ali afeta reduzindo, arrefecendo a inflação, você vai ter aqueles juros ali, não tendo propriamente o efeito esperado, vai ter um efeito de esmagar a economia e, ao mesmo tempo, você vai ter a redução dos efeitos que hoje em dia causam ali um pouco de pressão. Passagem aérea, gasolina e energia elétrica eram os principais ali. E, infelizmente, não se resolve isso com juros, certo? A questão ali de combustível vinculado a petróleo, dólar e a questão ali da energia elétrica que é muito vinculada ao clima, você não vai resolver com juros. Então, não vejo propriamente racional para subida de juros, vejo um racional forte para manutenção, não para subida. Passando para os ativos que não estão no portfólio, a gente tem a CVC chegando a um acordo com debitoristas para refilamento da dívida, basicamente pré-pagamento ali de R$160 milhões de redução da dívida na lata e, junto disso, alongamento do restante da dívida com um acordo ali com concordância, se não me engano, a quarta e a quinta debênture com concordância de 75% da quarta debênture e 100% da galera da quinta debênture. Está positivo para a operação? Minha questão com a operação não tem nada a ver com o refilamento da dívida, ou não tem a ver com o modelo de negócio comentado nas análises que estão no canal do ativo. Está um pouco mais antiga, mas a ideia é a mesma. Passando aos ativos do portfólio, a gente tem a Zemp concluindo fase de direito preferencial de aumento de capital, está tendo subscrição de 77,7% da quantidade, captando nos R$3,42 por ação R$349,6 milhões, basicamente R$350 milhões, o que é bem positivo, vem para azeitar a operação, causando aquela grana ali, redução de alavancagem, possibilidade de aumento nos investimentos mais agressivos, seja Starbucks, seja a outra, Subway ou Outback ou o que seja, mas basicamente favorecendo a operação que vem melhorando consistentemente. A InfraCommerce fez um acordo, um MOU na verdade, assinou um Memorandum of Understanding, basicamente uma carta de intenções ali de que ambas as partes pretendem fazer aquilo com alguns pré-requisitos, de R$50,70 milhões de capital de giro, isso daí é bem positivo para a operação, é uma parte de um andamento na direção de garantir o funcionamento da operação, pós reperfilamento da dívida, pós reestruturação da alavancagem, isso daí vem justamente condicionado, vinculado à aprovação da reestruturação da dívida, a aprovação da reestruturação da dívida, também o Memorandum of Understanding que vem vinculado com a negociação ali dentro e a venda de um outro ativo e por aí vai, certo? Então tudo começando a se amarrar, aqui um movimento numa direção positiva. E por último aqui dos ativos do portfólio tem a Azul com fontes aí dizendo que eles estão perto de um acordo com os arredadores de avião, volta a reforçar, é algo que a gente falou inúmeras vezes, renegociação de dívida não é o fim do mundo, as operações fazem constantemente, não via propriamente aí grande dificuldade da Azul de conseguir renegociar a dívida, essa daqui é um pedaço do pacote como um todo, mas de qualquer forma é um andamento na direção positiva e volto a reforçar. A ideia toda de falência e tal, não vejo com base nos dados apresentados, na evidência empírica, não vejo nenhuma necessidade de se apavorar com esse tipo de coisa nesse momento. Passando aos podcasts, a gente tem a Miriam Leitão, e aí raro falar da Miriam Leitão aqui, mas a matéria é importante, um novo bloqueio de até 5 bi para cumprir meta fiscal, é algo relevante, o governo deve bloquear, o bloqueou, agora tem que dar uma olhada ali, mas basicamente ele tentando de fato seguir o arcabouço fiscal, na sequência política da CBN também, falando das eleições de 2024 agora, para prefeito e de como o Lula e o Bolsonaro estão tendo menos peso do que o esperado no carregamento de votos, de eleitores, isso daqui é bem interessante, era um efeito que era esperado muito mais de bipolaridade, de eles conseguirem carregar os votos e não é o que está acontecendo em várias ocasiões, seja Rio de Janeiro, seja São Paulo, aqui ele conta um por um. E passando a questão do debate Kamala Harris e Trump, uma sequência aqui de 5 podcasts, cada um deles com uma visão ali, um jeito de falar, um jeito de avaliar diferente, mas todos eles muito bons, fazendo a avaliação do debate entre Trump e a Kamala. Eu acho que eu falei Kamala, se eu falei Hillary sinto muito, minha cabeça tem algum outro lugar, mas a Kamala e o Trump. E você tem aqui as várias visões de vários contos, a única coisa que é um consenso aqui em geral é que o Trump tomou uma surra durante o debate e que a Kamala claramente foi a vencedora. A gente tem o political, o playbook do political nos Estados Unidos, falando justamente sobre o recap, fazendo ali a avaliação do ponto a ponto do debate. A gente tem o The Daily do New York Times, também muito bom, falando do debate, Harris baits Trump. A gente tem o The Big Take da Bloomberg falando sobre o debate, Harris troll Trump. A gente tem o Bloomberg Intelligence e aí o Instant Reaction, essa aqui é a visão que saiu logo após acabar o debate, do debate entre o Trump e a Harris, a Kamala Harris. Instant Reaction, Trump and Harris debate. E por último aqui nessa daqui, o Trump Trigger. Essa aqui é uma visão um pouquinho menos do debate especificamente, uma visão um pouquinho mais cultural ali da Radio Atlantic. E por último aqui, a gente tem mais informações ali do PBS NewsHour, um segmento só falando de como está indo a questão lá da Ucrânia, os ataques de drone em Moscou. o Irã dando o míssil para a Rússia e por aí vai. A Ucrânia lançou um ataque de drone em Moscou e a U.S. acusou a Irã de dar os misseis para a Rússia. Basicamente isso por hoje. Ficamos por aqui. Precisando de mim, eu estou sempre no Instagram, eu vou investir com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolso opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo. Amanhã a gente deve ter algumas análises aí, sem grandes expectativas, mas a gente deve ter algumas análises aí. E aí no domingo o movimento da semana. Se acontecer aí de ter coisas acontecendo, a gente tem short, real durante o final de semana. Um beijo enorme para todo mundo. Bom final de semana. A gente se vê amanhã. Valeu, galera. Beijão.